No mundo ideal era tu poderes pedir o que quisesses para ti desde que não interferisse na liberdade das pessoas Porque para ela e eu faltar à escola é cultura Era normal Há uma diferença entre tu seres baldas e tu seres mal educados A má educação minha mãe não aceita, nunca aceitou A tua maneira de lidar contigo próprio com o teu eu passado era dar-lhe porrada? Era Achaste que era a maneira mais pedagógica de lidar com aquele João Paulo? Já viste filmes em tipo humano? Ei Os nossos putos Nós bebés eu marraba-nos tipo centro-pé humano Quem manda aqui sou eu Eu mando em tia Por isso tu estás a fazer birra Porque quando te ofereces a puta de um chupa porque estás ficando todos fodidos Ok, ok Bom exemplo É uma violência? Foda-se Eu não concordo com o gajo de para os encontros Mas eu discordo inteiramente que não se queira pôr as hipóteses dele em cima da mesa e discutir isso enquanto sociedade em vez de ser de um lado Sim, sim, sim Esse gajo é o maior adulto Esse gajo é o noi Os valores da família Deve ter as poucas vezes que eu estou-me interessado de saber o que é que estás a dizer sobre isto Fala, continua Estou-me a falar a sério Das melhores pessoas que me dão conselhos sobre como ser e sentir homem Sou mulher Sou mulher Tu não tens as mesmas características do que eu Portanto não podes opinar sobre a minha vida Ah pá, por favor Há diferenças de grau mas não há muitas diferenças de tipo entre a tua mãe e a tua professora do jardim de infância dos 3 aos 5 anos E podias visitar o João Paulo que nunca foi adotado Oh, porra, mano Estava... Então a minha mãe teve 3 anos da vida dela a levar com assistentes sociais psicólogos etc, etc porque adotou 3 crianças Tu quando és pai ou mãe biológico tu não tens isso Isso normalmente vem acompanhado de argumentos religiosos porque a vida daquele ser que se está a formar não é tua é Deus e Deus é que pode fazer nascer e fazer morrer e eu tenho uma opinião parecida com a tua Sim Mas não é igual à tua é parecida Estamos os mesmos ao lado mas tu dizes uma coisa e dizes eu tenho a certeza disto que eu acho que tu não podes ser a certeza Automaticamente porque eu sei que tu não tens a certeza eu passo para o outro lado Claramente influências das redes sociais Estou derratado porque estão a carpir no meu funeral e a rezar uma nova religião que entre tanto se inventou e que nos convertemos todos São Elon Musk a uma cena qualquer Tudo bem A vossa cena Eu tenho esta pergunta Imagina que eu queria pegar o teu corpo vestido de super-homem e mandar-te os clérigos abaixo Eu na morte vou fazer uma performance e quero que seja este gajo a mandar-me porque este gajo é bom Racismo existe quando eu era puto e me disseram assim sabes como é que se distingue em chinês? Eu como e o gajo disse-me Iroku mata Olha Isso é racismo Não é nem japonês Isso é mais Oh mano Racismo é isto é não saber distinguir Para seres menos racista Exato É melhor teres aulas de chinês Exato E nada melhor Mandarim Do que a nossa Ai, olhou ser racista Não falas brasileiro É verdade É verdade É verdade Aulas de mandarim com Isabel Figueira de Paula a nossa parceira O link está na descrição para terem 200€ de desconto o que dá sensivelmente 27€ por mês feitas as contas É um curso que tem aulas síncronas é um curso que tem aulas assíncronas que está certificado pelo Ministério da Educação Chinês E portanto Vale a pena Eu vou inscrever-me De 10 a 15 de Setembro Tenho este desconto de 200€ Depois volta para o preço inicial de 697€ Portanto o preço total fica 497€ por 18 meses Agora devia começar a falar muito rápido como se faz naqueles anúncios da rádio mas não tenho informações teais nem nada a acrescentar Vamos ao podcast E eu Antes de mais Eu só não me inscrevo nesse curso porque estou pobre Porque não temos tantos patronos como queria Por isso Ui Que transição Eu estou mesmo Unas Unas Para o podcast Amo a fazer Por isso Se quiserem que eu me inscreva Tipo num curso chinês Andarim Ah É complicado Se quiserem contribuir com o Castro Para que eu conseguir fazer ilustrações com caracteres iguais a eles que não sei o que isso quer dizer Acertamos o que é que isso quer dizer Não sei se calhar é só Para quem está a ouvir o Castro está a mostrar a tatuagem Caso que é só Por isso Temos o Patreon Temos o Discord Temos uma comunidade Fiche Com cultura e com arte Mais ou menos E juntem-se E pronto Vamos ao episódio Exato Pring um like Foi uma coisa que também não gostei nada no debate do Porto Nenhum certo cinismo Rui Moreira É acusado Não Rui Moreira Acusa O candidato do PS Tiago Barbosa Ribeiro De não aparecer Eu acho que é esse gajo Sim É um político Já hemos conhecido De não cá aparecer Na Assembleia da República Onde é deputado E imediatamente A arma A arma do Tiago Barbosa Ribeiro E bem Quanto a mim Mas Feito a dizer No meio da discussão Escusadamente Mas ambos tinham a arma E estavam prontos a lançá-la E o Rui Moreira Que também faltou À Assembleia Municipal Eu faltei Mas estou também E espera E sabes E eu sabia E eu sabia Que tu ias trazer Esse argumento De Tiago Barbosa Ribeiro No subtexto Porque Olha que eu até tenho justificado Que em junho e julho As minhas faltas Estão justificadas Para a campanha O amigo Ele até ligou ao médico Para passar umas baixazinhas Naquele dia E eu sabia-se de facto Quais é que eram As faltas injustificadas dele Que aí é que Isto tinha mesmo dado Peixeirada Eu aposto que ele só não disse Porque não tinha Mas se na assessoria política Do Rui Moreira Tivessem o mapa das faltas Do Tiago Barbosa Ribeiro Que se limitaram A ver que existiam E ele chegou lá E justificou Com a campanha Se eles apanhassem faltas Antes da campanha Olha mas tu faltavas Antes da campanha Só faltava Era isso Era o auge Da política nacional Tu faltavas Eu faltava Mas tu faltavas mais E é mais teu É ridículo O que é que se me faz lembrar No meu décimo primeiro ano Quando a minha diretora Turma Professora Rosa Costa Liga lá a minha mãe A dizer que eu a tinha insultado Numa aula Eu cheguei a casa A minha mãe começou Os berros comigo E eu disse A mãe eu faltei o dia Todas as aulas E minha mãe ficou Ah ok E faltem mesmo Ficou mais contente De ter faltado Do que ter insultado A professora Faltaste A sério Mas qual foi o insulto? Mas não sei Ela disse que Eu passei no corredor E ela estava a dar uma aula E eu insultei Estás a ver? Tipo nos corredores Isto é factual? É factual mesmo E eu cheguei a casa Lembras-te do vocábulo Que utilizaste? Ele não usou bro Ele não tinha ido às aulas Nesse dia Não tu insultaste eu não A professora ligou à mãe A dizer que ele insultou-a Mas ele não foi à escola Nesse dia Alguém ainda tinha insultado Ela tinha achado que era eu Porque ele não foi à escola Sequer naquele dia E ele ia à minha mãe A dizer O seu filho insultou-me Eu cheguei a casa Minha mãe começou Os berros comigo E eu tipo É à toa Não é à toa Fui apanhado Faltei Pronto E a minha mãe Ah não sei quem Assaltaste a tua professora E ele Bro Olhou para os meus olhos Fui à escola Tipo Mesma coisa O dia que tu Diz uma coisa Porquê que a professora Te identificou? Eu acho que foi Alguém que deve ter insultado Ela achou que Fui pela minha voz Ok Porquê que ela achou Não sei Porque eu tenho uma voz Goliar Será que foi Será que foi Uma identificação Consciente Ou subconsciente Foi subconsciente Claro Foi subconsciente É o João É o João Não acho que foi Simplesmente Um consciente É um erro É isso Que eu estou a dizer Mas poderia ser Alguém parecido Com ele E ela já teria Trips E isso está onde Se vês uma pessoa Parecida com alguém Mas não é aquela pessoa Se ela vê outra pessoa Que não o casta Mas não é aquela pessoa E ela identifica Como é o subconsciente A operar Mas calhar Ela não viu O que ela disse Que foi no corredor Alguém e insultou Pois Pois E a tua mãe Acreditou Acreditou Será que não foste mesmo Acreditou Será que ele já tinha feito Essa merda Não 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 Acreditou Porque eu faltei Mesmo as aulas Assim Tipo Eu não fui às aulas Não fui Mas pediste um certificado Tipo Estavas no café Pediste Olha eu estou aqui Fazer a minha mãe Que faltei às aulas Caso aconteça Uma coisa pior Eu sei que já não andas Na escola ao meu tempo Mas quando tu não estás presente Marca onde falta Sim Ok Tinha lá fogo Ele não fui às aulas Estava no Tu tinhas a folha de faltas Nesse momento Não Pois a minha mãe foi à escola Minha mãe teve que ir à escola Ah Então peraí Eu vou dizer porquê A Viola disse-me isto Que eu nunca mais me esqueço Que foi A minha mãe estava A diretora da escola Não estava na escola Estava à Viola A minha mãe disse A minha mãe Desculpa Já andava a ver-me de porno Na altura Porque a Viola Igui ou-se para mim E disse-me Eu se fosse tua mãe E eu fiquei Tipo Ai não Hum Hum Queria morrer Mas não morrer Mas eu queria morrer Fiquei tipo Porra prima Eu não queria Mas já Mas foi por causa Não Mas continua assim A minha mãe foi à escola Porque supostamente Eu insultei a professora Rosa Costa Um beijo à professora Rosa Costa Se for a ver Tenho-me de saudar as suas Deixa-me tentar continuar A linha de interrogatório Se me permites Tu chegaste a casa E a tua mãe tinha recebido Fazeram um bad cop Good cop E a tua mãe tinha recebido Uma chamada da escola Sim A dizer O seu filho insultou-me Exato Não foi se calhar assim Mas foi E não te ligou logo Por exemplo Não te ligou logo Depois de receber essa chamada Não, não, não Vamos chegar à casa Ok Pronto Tu chegaste a casa Sim E ela confrontou-te Sim João Paulo Ele está chateado Sim, João Paulo Uma autoridade Com uma cruz na mão Com uma cruz na mão A desrespeitaste Basicamente Vamos ter a emoção Que eu estava todo chapado Por isso é que eu estou a ser Eu estou a ser o mais genérico Mico Eu não quero saber se é João Paulo Não, não quero saber quem ligou Ela disse assim Ela não falou assim com essa voz Tens uma voz de honra Ok Eu deixava-me malar Eu estou a tentar esvaziar-me O máximo da emoção Para perceber aqui O que se passou Consciente e factualmente Sim E ela respondeu De maneira efusiva E tu respondeste Não mãe Eu Não fiz isso que estás a dizer Eu falo-tei à escola Eu não falo assim E a tua mãe Em vez de estar Passada contigo Não, sim Ficou mais Calminha Sim Porque a minha mãe Ficou a calma Claro Ele afinal Afinal a tua escola Não acalmou Não acalmou Obviamente Depois deu-me na cabeça Mas ficou muito menos agressiva Porque para ela Eu faltar à escola É cultura Era normal Mas tipo Insultar Imagina Há uma diferença entre Tu seres baldas E tu seres mal educados E a minha mãe Não aceita Nunca aceitou Amenizou a situação Percebes Agora Eu faltava às aulas E nesse dia Por acaso faltei E eu lembro-me bem Porque eu estava no 806 Era um pai Eu tinha um quarto Eu estava perdido No marquês Grande 806 E eu lembro Eu comecei a panicar Porque sabia que ia chegar Muito tarde da casa Nessa altura Bateu-te 45 minutos Eu lembro-me bem Que eu estava a panicar Para chegar a casa E pronto E a minha mãe Depois foi à escola No dia a seguir E foi quando estava A professora Rosa Costa E eu disse Não professora Eu voltei às aulas E depois ela pediu-me desculpa Estás a ver Eu pedi desculpa à minha mãe A mim não pediu Eu pedi desculpa à minha mãe A mim tipo não pediu Mas pronto Águas passadas Sabes que é engraçado Porque o meu subconsciente Eu era Uma subconsciente Mas eu era uma pessoa Muito Eu não gostava de mim Agora Caso a ver Se eu fosse tipo Eu se fosse professor Do meu jeslão Do meu eu Quando tinha 15 anos Eu matava-lhe uma coça Antes de dizer certo Que cega E mano Foda-se Não vou a sério Eu não gostava Era horrível Mas a tua maneira De lidar contigo Era dar porrada A tua maneira De lidar contigo próprio Com o teu eu Passado Era dar-lhe porrada Era Achas que era a maneira Mais pedagógica De lidar com aquele João Paulo Nunca lubei Por isso Se calhar Achas que Portanto Achas que o que te falta É levar a porrada Não agora não Mas na altura sim Eu não acho que Quando um puto Está a fazer merda Tipo um stall Na altura certa Eu não acho que se deve Bater numa pessoa E onde é que vem Essa tua opinião Bem da opinião Quando uma vez Leio um stall Porque menti ao meu pai Nunca mais menti Ok Na cara dele Ok E como é que tu podes garantir Que todos os pais Que batem aos filhos Fazem por motivos Tão legítimos E não menti isto na cara dele Menti isto no resto Eu sei já sei Prende é que tu vais entrar Eu estou a falar de mim Não estou a falar dos outros Não de ti Pronto Mas fala-me ti e dos outros Eu acho que sim Eu acho que na altura Se levasse De ti Tu devias Ok Ia poder-me fazer Poder feito bem Ele poderia ter feito mal Põe um like Teste ficado ainda mais rebelde Podias ter feito Podias ficar revoltado Não estou a falar Tipo bater ao puto Não estou a falar Tipo abusos físicos Ou fossem as chapadas Podiam fazer-te ficar revoltado Porque aquela pessoa Te agredia Não porque eu sou um gajo De manhas Percebes Tu Sim eu Mas um ser humano qualquer Ah sim claro Mas tu próprio também Não és assim Não é isso Mas o meu problema Eu sou uma pessoa De manhas Sou um manhazinho Estás a ver Mas eu não estou Eu tenho um O ser humano Tu podias Não sabes Sabes isso Não tenho certeza Mas tendo em conta A experiência de vida Que é minha Que é mais que tu tens De mim Eu não estou fatido Eu amei isso Mas as outras pessoas O que é que eu posso Ser outras pessoas E há se calhar Um gajo Que se fala uma chapada É tipo um jogador de futebol Há jogadores de futebol Que jogam melhor À base do insulto E há outros Que é mais à base Dos festinhas das costas Ah pronto Sim claro bro Concordo Então tu Achas que a melhor maneira De te educar A ti próprio Teria sido Tu agora voltavas Atrás do tempo Encarnavas No teu pai Podia ser a tua mãe A bater Não era mesmo eu Não 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 Ok Mas é mesmo tu O episódio era Sobre o subconsciente O gastro tal Está contra ele próprio No subconsciente Isto é uma transição De caralho Tu não está a nos acompanhar A lenda Claro Tu não estás a acompanhar A lenda Exatamente Tu vais bater A ti próprio Ou seja Na ideia Que tu tens Do João Paulo De 18 anos Que 18, 15 Que o 20 já me batia Está mais preciso Pronto imagina Imagina Tem que ser mais criança Que é para saber Que ganhava Temos que também Tem que saber Que ganhava aquela pessoa Se calhar aos 18 anos Eu estava mais forte Que eu estou agora Então tu não estás a fazer isso Pela puta Estás a fazer isso por ti Agora Está mego Está mego O que faz sentido Porque o tudo agora É que importa Exato O que já foi Já foi Mas repara Se tu quando Tu tinhas 15 anos Um tu Se tu quando tinhas 15 anos Fosses visitado Pela tua Figura De 27 anos Correto E fosses Espancado Ou levastes um tal Tãozinho que fosse A tua vida seria Completamente diferente Do que foi até agora Não tinhas gerado o eu Que tu és agora Podias acabar com o mundo Como é que tu podes Providar Porque agora estava Uma galha de slime Se eu voltei É isso que eu estou a dizer Podias ter acabado com o mundo É isso que eu estou a dizer Imagina Na tua ideia Seria isso Mas isso é por ti Tu terias batido Aquele teu eu Porque se tu tivesses batido Naquela pessoa Aquilo que tu estás a imaginar Se fosse de facto Concretizado Não teria trazido Este futuro Onde estamos agora Certo? Antes de continuar A sua raciência Mas havia uma pessoa Que eu te garanto Que eu Agora voltava Com 15 anos E dava-lhe um fato De porrada E roubava-lhe o almoço O almoço Que era o Chico Eu encontrava o Chico Na hora De um tratamento Na altura não conseguias bro Como é que ele conseguiu? Pois é isso Com 13 anos Ele era todo tosso Tu não me conhecias Arranjava-te Arranjava-te Eu sei onde é que tu moras Já era todo tosso E davas-lhe um fato De porrada Para tu nunca mais esqueceres Ele é grosso De teus 13 anos De João Castro De alguém Fazia-te o Como é que estamos aqui Temos aqui em Londres Um Chelsea Smile Sabes? Não, você não sabe Ai pá Estou aqui a ensinar o primeiro Mas identificavas Chegavas assim E dizias Eu sou o Castro Com 27 anos E estou-te a fazer isto Não, não, não Então Eu tendo em conta Que te conheço como conheço Que és uma pessoa Muito moralmente certo Eu provavelmente Dizia que eu era O pai Do puto Que tu atropelaste Quando pegaste no carro O bêbado Quando fizeste há 9 anos Então eu meti ali Uma coisa qualquer Que tu entravaste Fazeres uma história Que tu conheces-me muito triste Porque assim Depois dos anos passarem Eu ficava Aquela merda era peta Tipo caguei Neste gajo Esquecia Estás vendo Era só mentiroso Era desconhecido Não, porque depois Ele já te teria conhecido Não podias dizer E o que é Fazia-me ter um acidente Aos 19 anos Se tinha que se verificar Não, não, não Mas depois Nessa altura Atirava-te à cara Ah, ele dizia uma coisa Ele dizia uma coisa a sério Mas se tu vais dizer isso Oh puto O puto não vai fazer isso E se te cortasse De orelha fora Exato Que chato Ou eventualmente A tua timeline Chega a um ponto Em que o João Castro Não está nessa timeline Em que este ser Não existe Mas assim Tiras a piada da história Não tira a piada da história Normalmente Quando é muito lógico A piada vai pro caralho Mas eu estou a explorar O tempo A viagem no tempo Não Mas vamos supor Que a linha do tempo Mantém-se Está bem A única pessoa que mudaste Tudo acontece da mesma forma Mas a única pessoa que mudaste Ok É um puto possível Tu voltas a conhecer o Castro Sim Tens 13 anos Ele aparece está à frente Tu voltas a conhecer o Castro Passado 5 Sim Mas repara Aparece o Castro Ainda antes do Castro Verdadeiro me conhecer É isso Sim Ele aparece antes do Castro Antes da minha vida O Castro do teu tempo Naquele tempo Antes da minha vida Há um indivíduo Que se apresenta Como João Paulo Cruz de Castro E se Mais velho que tu Com 30 anos Que me espanca Tendo eu 13 Não 13 Que eu 8 8 Que é para ficar Eu marcado Como 8 anos Provavelmente tinhas uma cicatriz A Harry Potter Já vamos descer E não vamos aos dois És o puto marcado E eu passado 7 anos Aos 15 Ou 16 Não me importa Eu conhecia Um indivíduo chamado João Paulo Cruz de Castro Tipo Voldemort A Harry Potter Ainda tinha cicatriz E da porrada Que o eu Tudo deu Então eu conhecia E não ia assassinar Este sujeito Não porque Não 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 E por causa daquele Que ele se vai tornar Mas tu não Exato Mas é Uma bússola moral Sempre corrente Não por mim E se eu fizesse isso Mano Tu és o meu Valde-morte E se eu fizesse isto Nós estamos a mesma idade Quase Sim Eu pegava Eu ia Em 2002 Estás a ver Pegava em ti Pegava em mim Ok Já viste filme Centropeia Humana Ei E os nossos putos Nós bebés Eu marrava-nos Centropeia Humana Tipo Cara no currão E tu achas Que esta conversa Que estamos a ter Iamos ter nesse universo Que era possível Sequer remotamente possível Não mas imagina A bandinha que se perguntei Que era A tua cara no meu corpo Não Acho que era mais a Mas também podia ser Também podia ser Era o contrário Olha tipo A bandinha que se perguntei Qual é que era mais eficiente Era a minha cara no teu corpo Ou o inverso Tendo em conta Que eu falo muita merda Ok Eu não preciso de um cão na cara Tu precisas Por isso Ficas com a cão Por isso É a tua boca no meu corpo Não A cara Está bem Estás Insultei-me E tu vais com a merda Por isso Exato Eu compreendo Essa cena Mano A chapada que tu estás a dar É por ti E pelos generos Que estás a sentir Néquilo momento Não é pedagógico Estás bem mano Porque também não é Exato Porque não é pedagógico Bro Eu acho que nem eu nem tu Não, não, não Era encarado como pedagógico Eu acho que nem eu nem tu Era encarado Agora imagina Exatamente Era encarado como pedagógico E que a pedagogia fazia-se assim Agora neste momento Mas tipo Era encarado ou era pedagógico? Era ambos Não podes Não podes Distinguir uma coisa da outra Imagina Tu agredires Alguém Fisicamente Se está normalizado Pode ser pedagógico Mas isso a vários níveis Pode ser melhor para a sociedade Que porque Um espanhol atravessou a fronteira Agora entramos em guerra com a Galiza Estás vendo? Para conquistar a Galiza Em outros tempos históricos era assim Estás vendo? Vou agredir-te Hoje em dia Tens uma norma social Que diz Não agridam A criança vai a crescer Com pessoas a dizer Não agridam Não agridam Não agridam os vossos filhos Ok? A pedagogia é feita de outra maneira Mas Decidem o que fazer com aquela criança Essa pedagogia De lhe dar uma coça Para ela ficar marcada para a vida Mas vamos só Descursar uma coisa Que acho que as palavras Estão a ser mal empregues Que é Dar uma coça É uma coisa Dar um estal é outra Podemos concordar com isso ou não? Sim Como é que tu defines Quem dá uma coça a quem E quem é que é mais sensível a não? Para mim uma coça É um combo Não é tipo um estal é uma coça É tipo Tu tens que Mano É coça É de partilizar Com alguém Mas se calhar tu suportas uma coça Mano E tu reages a uma coça E tu na tua vida Reages de maneira diferente Percebes? Já É isso Mas Acho que Por exemplo Vou voltar a este exemplo Se calhar vou ser muito burro Sim Muito burro Sim Mais parte Que é Há uns tempos atrás Num para os encontros Houve lá um gajo que disse Que Eu vou usar esta palavra Que não foi a palavra que ele disse Mas é parecido Ele disse que é quase como uma tortura Obrigarem um puto A dar um beijo à avó Lembras disso? Lembro Eu percebo A forma É o que é que ele está a dizer Certo Agora Se Eu acho que é exagerado Eu acho que é bastante exagerado Tipo Ou seja O beijo É respeitar Estás a ver um sinal de respeito Na nossa cultura Na nossa cultura sim Atenção Já sei que já vais começar com as suas merdas E vais estar aqui com outras coisas Eu não defendo inteiramente essa posição Ok concordo Não Nem faço ideia do que estás a falar Mas concordo Agora Se eu acho que Para mim É um exagero É Se tem lógica Tenha alguma lógica Não vais obrigar O contato físico com pessoas E há o beijo Ok Mas A avó Pai, mãe Não sei Acho que é uma coisa muito pessoal para mim Mas para mim João Paulo Castro Para mim também Para muita gente Agora vai lá Que viste uma coisa Numa cultura Vai Diz Vai Se quiser Eu não falo Não, quero Faz Mas é que acho que ele também não tem muito a discordar Tem Tem Tens que entender O que essa pessoa queria dizer É que não é fundamental Que isso aconteça Ok Ela veio questionar a norma que existe Porque tu forças um ser humano Nisto no mais abstrato possível Tu forças um ser humano A ter contato físico com outro Porque lhe atribuís determinada proximidade Ok Isso pode ser No abstrato Isso pode ser violador De determinadas vontades E do bem-estar Da pessoa que é obrigada Que é forçada A fazer qualquer coisa Claro que as crianças São forçadas a fazer muita coisa Todos nós somos forçados De uma maneira ou de outra A fazer coisas Claro Mas a criança É forçada Pela sua autoridade principal Os pais A ter contato físico Com outra pessoa Mas imagina Dê um beijinho ao tio O mesmo tio que te tocou no Natal Mas que eu não sei Ok Mas isso é Estamos a falar Eu passei do abstrato Mais abstrato Estamos a falar De situações Mas tu foste pegar Numa situação Que é muito Uma pessoa Quer que é assim Então o incomum? Não é incomum Ai Madalena Dê um beijinho ao tio E o tio anda cá Mas imagina ao mesmo tempo Depois atrás Atrata-te ali O que? Estás a brincar? Conta as histórias É que não há disto Mas não é Isto é uma É exceção Mas a exceção não é muito O problema é que esta exceção Ainda estamos a ver Quanto é que isto é exceção Ainda estamos a ver Quanto é que isto é exceção Porque se forem 2% De É muita gente Se for uma pessoa É muita gente Não, mas se forem 2% Da população Significa que 2 em cada 100 Pessoas que estão na tua escola São vítimas de assédio sexual Na infância Por exemplo 2 em cada 100 Estás a perceber? E nós andamos com valedades Em relação a isto É o meu posicionamento Sim, concordo E o problema Eu não concordo com o gajo De para os encontros Mas eu discordo inteiramente Que não se queira pôr As hipóteses dele Em cima da mesa E discutir isso enquanto sociedade Em vez de ser de um lado Sim, sim, sim Os gajos é o maior Do outro Os gajos é o nojo Os valores da família Eu estou por ser O que estás a dizer Porque não foram maltratados Por pessoas próximas Nem consideram Que as obrigações Que lhes tiveram Obrigassem Quando provavelmente Agora eu vou acabar o rant Quando provavelmente Muita gente que pensa assim Veio de uma família Com valores muito estritos E foi educada A pensar de uma maneira Como do oposto Acontece de todo lado Mas és educada A pensar de uma maneira Dizes Ninguém pode pensar De uma maneira diferente do que eu Como eu tivesse Essa experiência de vida Eu nem sequer vou pôr em causa Que não se possa dizer isso O que foi? Estás a exagerar Ué, é tu? Estás a falar Para um tipo de pessoas Que pensa assim Quando na minha parte Nem pensa assim Como tu fazes para o outro lado E a ponta das hipocrisias da esquerda Não, eu não disse isso Para começar Ele não usou a palavra fundamental Porque fundamental Eu aceito que não é fundamental Eu uso outra palavra Não, eu estou a dizer De onde é que vem A investigação As correntes Da psicologia cognitiva Comportamental Nas quais eu se baseio Não fui o gajo que inventou O gajo não inventou Aquele pensamento Aquilo é uma coisa que Está numa vertente Da ciência psicológica Sim Não é paradigmática Porque nada é Tens imensas Imensas Digamos assim Correntes Pedagógicas não científicas E há uma corrente Na psicologia do desenvolvimento Na psicologia da criança Que diz aquilo Que não se deve obrigar Que não se deve obrigar Claro Concordo Ok? E o gajo colocou essa discussão Sim, mas tu disseste Usaste a palavra fundamental Ele usou uma palavra Tipo que até Eu não estou a dizer O que ele usou Eu não me lembro Do que ele usou Castro Tu há um bocado Disseste isso Não, o que é fundamental É a dinâmica Dinâmica fundamental É obrigares um ser humano A fazer outra coisa Uma coisa que ela Não quer à partida E tu em vez de perceberes Quais são as razões Que levam aquela criança A não querer cumprimentar Obrigas-se a cumprimentar Na mesma Entendes? Porque a razão Pode ser completamente distinta Pode ser ter medo do bigode Pode ser qualquer cena Quando imaginas Assim, quando a criança Realmente se mostra incomodada Sempre ao fazê-lo Chega a um ponto Que é suspeito Eu vou dar um exemplo E nunca tenho E tenho muito carinho Por esta pessoa Mas havia Eu cumprimentava Quando cumprimentas Uma pessoa que gostas Pode ser mais ou menos Infusivo E eu gostava dessa pessoa E nunca achei Que fosse abusiva Nem nada que fosse Mas eu não gostava Da maneira como ele tratava Os filhos dele Meus primos Então eu era muito mais frio Com ele Sim Se me dissessem Não dá um beijo ao tio Não quero dar um beijo a este gajo Porque eu não gosto Da maneira como ele tratava Os filhos Mas eu acho que eu gosto Muito que sou dos filhos dele E nunca me disseram isso Eu também sempre cumpri Se calhar Qualquer aspectava Mas eu podia Enquanto ser humano Ter uma posição De esta pessoa Mete-me a medo Incomoda-me Eu não quero ter Contacto próximo com ela Mas também tivesse a liberdade E o meu pai Era perfeitamente capaz De dizer Os meus pais Pessoas altamente ponderadas Dá lá um beijo ao tio Tens dez tios Eles estão todos aqui Deste um beijinho a todos E me dás este porquê Estás a fazer passar vergonha Eu nunca passei por isso Pelo menos que me lembro Mas isso é uma coisa Porque eu nunca cumprimento a ninguém Mas eu nunca dei um beijo ao meu tio Nem à minha tia Mas que fosse um beijo Um abraço Um passo bem Imagina Hoje em dia cumprimento Tudo bem Mas há pessoas que são Pois há Sim, mas eu estou a dizer De parte de uma pessoa Que a minha mãe nunca disse Olha, vai dar um beijo ao tio Nem vai dar um beijo à amiga Agora Há pessoas que são E há todo tipo de cenários possíveis A pessoa pode não ter feito mal nenhum E tu só tens receio Ou não quereres Há pessoas As pessoas são tão sensíveis Ao espaço delas Mas tipo, imagina Ao mesmo tempo Não temos que educar as crianças ao toque E a família É uma cena mesmo importante E eu acho que a cena do beijo Também é uma E calma Deixa-me dizer-te isso até o fim Para bem e para o mal E tipo Como é que tu mostras A uma criança Esse laço Ensina-la que Demonstrar afeto físico Pelas pessoas De quem gosta É uma coisa boa Sim Se quiser Se quiser Sim, sem dúvida Não lhe dizes Olha, tu gostas desta pessoa Eu gosto desta pessoa Portanto, tu gostas desta pessoa Ou eu até nem gosto muito desta pessoa Mas ela é da nossa família Portanto, tu agora vais dar-te bem com ela Em vez de dizeres isso Dizes Às pessoas de quem tu gostas Demonstra-lhes mais afeto Mas isto faz Esse tipo de comportamento Tu tens mesmo agora? Eu não estou a dizer Que eu não faço isto Porque eu sou um modelo perfeito Daquilo que acho Claro Até porque eu só estou a expor pontos de vista Da outranha Este não é o meu ponto de vista Necessariamente Não falo dos teus pontos de vista Exato O meu ponto de vista Sim, claro É que eu quero saber Estás aí Estás a citar quem? Eu quero saber o teu ponto de vista Ok É que tu tens Pronto Mas é semelhante a isto Está bem, bro É que tu tens que perceber Porque é que Aquele ser humano Que está a tua responsabilidade O teu filho Está a ter aquela reação Isso eu concordo Boa na mente A primeira coisa a fazer é isso Sim, concordamos todos aí Porque Não, não concordas Então Não, porque a maior parte Todos Desculpa, disseste Concordamos todos Ok? Estamos aqui Ok Espera E quando um gajo disse Quando um gajo disse na televisão Não podemos obrigar as crianças A dar beijinhos aos avós Certo? Não foi obrigar É isso Eu vou ver a notícia Ele disse que acha É uma tortura Foi uma palavra que ele disse Que ele disse Tipo, acho que é Já devias ter ido buscar Pois, mas Há uma palavra especial Que não é fundamental Porque fundamental Não é fundamental É ótimo Qual é o nome dele? Tu cumprimentares uma pessoa É fundamental Não é fundamental Ah Não, não Nas dinâmicas sociais Parece ser fundamental Tu reconheces a presença física De outro ser humano ao teu lado Por exemplo, eu acho que a melhor coisa Uma das melhores coisas que a Covid trouxe É que a partir de agora Eu não preciso cumprimentar ninguém É uma violência Obrigar uma criança A dar um beijo aos avós Obrigar É uma violência Obrigar É uma violência Pronto Ou seja, a mãe está a cometer uma violência Contra a criança Por obrigar Acho que é uma frase muito forte Obrigar Mas como é que é obrigar? Ou violência A violência Para mim é a violência Não é essa a violência É para te obrigar Não, não, obrigar Eu acho que as duas coisas A violência está ali É frato Demandada com obrigar Ok Mas não estás a fazer É a junção das duas Ok E há uma coisa que Eu já não estava a discutir Há muito tempo O teor disto Estava a dizer depois Como é que educas a criança Pois Era mais isto Que eu estava À espera que tu deixaste É ir por trás Por trás É que foi ele E ele disse a merda E ele Censurou-se Exato Se ele continuasse a falar Exato É ir por trás Também tenho que me rir Eu reconheço Que isto tem piada E depois se ele dissesse assim É por trás Pelo outro ponto de vista Passou Mas ele disse Mas é ir ao fundamental Da questão Que é Aquele ser humano Criança ou não Demonstrou-se incomodado Vai tentar perceber Porque ainda por cima Se tens responsabilidades Para meter Essa é a tua primeira reação E até Agora mesmo sendo prático Por exemplo Se acontece com o cumprimento Não vais Não vais Não vais fazê-la Sentir-se envergonhada Perante aquela pessoa Não vais fazê-la Sentir-se insegura De género Ah porque é que não Dás um beijo ao tio Não Deixas passar Pegas Olha Proteges a tua criança Não sei o que aí falas Nesse momento Depois o que for Essa é a tua prioridade principal E se a criança Estiver a fazer birra? Hã? Birra Pura birra Aí tens que estar a medir Sim mas não Mas é isso Imagina E se a criança estiver a fazer birra Porque não quer ver a pessoa Que vai Não Mas já está Vamos Estás a dar um cenário E vamos deste cenário Que é A criança está a fazer birra Está molada Criar um chupa Não deixa a chupa Ela ficou fodida Chegou à beira do teu avô E sabe que vai ficar chateado Não vais-os a dar Quem manda aqui sou eu Eu mando em ti Por isso tu estás a fazer birra Porque quando te oferecer Puta de um chupa Porque estás ficando todos fodidos Vai dar uma coisa a tua avó Bom exemplo É uma violência Foda-se É assim pronto Ok a violência Como sempre Tens que ver Obviamente Eu concordo contigo Imagina Não mas olha muito bem Tu tens um puto E o puto sempre que me vê Tipo tem medo de mim Imagina Claro que tu vais tentar perceber Porque é que Coupa é esse Muito bem Castro muito bem argumentado Mas eu quero que ele continue Ok Agora aqui uma questão O que é que significa violência Violentar o trem Ele ali só disse É violência Eu sei Eu não quero saber Do que ele disse Porque eu já sei Textualmente o que foi dito É uma violência Obrigado Pronto Sim O que é que é violentar No geral Não estou a falar Do que este cara Quis dizer Estou a perguntar Neste caso É Vai ser uma coisa Psicologicamente Vai afetar o puto Não é? Ok Não é uma coisa física Vai violentar Psicologicamente sim Vai afetar negativamente Isso é que é violentar Sim Mas na origem Não é Alterar o seu estado atual Não estou a dizer que este cara Disse isto É de senção Violentar Violentar Tem a mesma Tem a mesma origem Mas para mim Violentar é tipo É uma violência E está certo E está certo Isso é o que tem E essa é a base Mas a violência Não está distante Em termos etimológicos Da nossa maneira Como nós pensamos Com palmáfras Que acho que atleia tudo Ah já E desculpa se eu nunca li Primeira Não Não está no Primeira Tem a mesma origem Etimológica Do que violar Ok Vou citar agora O verbo em latim Que não sei Mas Viola Pronto Ok Que é só Quebrares Algo que está Estabelecido Ok Não é só Tem a sua cultura Em latim Ok Mas se isto Não se esta questão Não interessa Não por acaso É uma coisa interessante Estamos a ir A pontos completamente distintos E eu e tu? Sim Mano Continua Não quero parar Queres parar? Quero Porquê? Mano Não sinto que estejas interessado Estou por acaso estou Estou mesmo Olha Das poucas vezes Que eu estou bem muito interessado Em saber o que estás a dizer sobre isto Fala Continua Estou bem a falar a sério Não é das poucas Mas estou interessado Estou interessado Por acaso Estou com cara de brocha Falei mal Insultei a professora Mas afinal Estou um baldeia às aulas Não Desculpa Desculpa se não li o periver Eu não gosto quando fazes isso Não está tu só Isso é um elogio É um elogio em forma de gozo Mas é menorizante para ti Eu não gosto Não é nada para Estas merdas Não é nada Vamos lá para uma coisa Se tu tens mais conhecimento Nestas merdas que eu Sim Porquê é que eu não posso rir-me das coisas Porquê é que eu não posso Ai E tu estás a dizer Eu me desprezei-me a mim Não Sim Tu podes gozar com o gajo Sabes que é incrível isto que é Eu tinha um gajo Que andava comigo no futebol Que tinha-te uma chota gigante E eu dava-lhe uma tanga Estás a ver E ele tinha uma coisa Que supostamente era boa Pois é Pois é isso Não é boa É tipo Sim Nível macho Estás a ver Tens ali um shampoo É mano Eu não estou a me desprezar Estou só a enaltecer Estou a capacidade intelectual Mas dentro dessa cena Às vezes o facto de obrigares Não é obrigares Mas tipo Educares a haver esse contacto físico Também pode ser uma maneira De tu conseguires detectar Quando há alguma coisa diferente Exatamente Sim Mas olha Isso não é uma cena errada Eu não disse que era Eu estou a dizer que pode ser Há cenários em que pode ser Do género Se houver ali alguma coisa Um conflito E tu não percebes Não detectas que há problema E continuas a obrigar Aí já é violência Aí há tipo um facto Estás a ver Há uma cena que está Tipo A atrofiar a criança E tu ainda obrigas Aí é violência Aí Imagina A palavra que ele usou Na minha opinião Está bem usada Agora quando não há A palavra que ele usou É um exagero Ele havia a dizer É um exagero Obrigares Mas o exagero É uma cena muito tónica Violência É ainda algo que é mais definido Exagero não é Parecendo que não Se calhar A palavra exagero É muito mais subjetiva Do que a palavra violência Exagero para um Exagero para ti É uma coisa completamente diferente Violência nós podemos Aceitar mais ou menos O que é que é Neste caso Como é psicológico É muito mais difícil Nós chegamos a uma definição E isso é que é difícil Mas olha Aqui a questão De ele ter dito isso E ele depois a profunda Passado um bocado à frente Ele diz Perguntou-lhe assim O beijinho da avó Ou do avô É uma violência E ele sim Estou a dizer que Obrigar alguém A ter um gesto físico De intimidade com outra pessoa Com obrigação Coerciva É uma pequena pedagogia Que depois cresce E o que acontece Depois vemos estudos E 40 e tal Por cento deles E dê-las Acho natural Que o namorado Descontrole o telemóvel Pronto Pois Continua Diz A associação que ele faz Não é absolutamente causal O problema dele é Ele apresentar-te isso Ele apresenta-te o ponto A E o ponto H Imagina Sem o P Sem tudo no meio E todos esses no meio São São Debatíveis Argumentáveis Contrariáveis Até em termos da própria ciência Mas ele utiliza-te aquilo Como aquilo é o que ele Vê Ele trabalha Não sei Mas aquilo em que algumas pessoas Trabalham Como cientistas sociais É Difícil de embarcar Mas tu Por exemplo Não aches bem que se comunique A ciência assim Pois é Se é isso que ele está a fazer Eu acredito que sim Pode ser que não Pode ser que ele seja só um gajo maluco Que tenha lido 4 ou 5 artigos Não sei Pode ser um psicólogo medíocre Que de facto não devia estar a dizer Uma coisa dessas Não faço ideia Se calhar O gajo Não vou dizer Tenho a certeza Mas há uma probabilidade Grande dele Ter aquele paneado Que vai dizer ou não Estás a ver Bro Se tu vais dar um exemplo Às outras pessoas Que normalmente já acham Que é estúpido Que ele vai dizer E se Como tu disseste Se vão dar A Zia Que é quase Zia Assim Tu dirias bro Que exemplo Claro E ainda por cima Porque nós agora Estamos a ter este debate Muito interessante Sobre Como é que se deve educar Ou não Isso em nenhum Nós é pai Estimular E não sei o que Nenhum nós é pai O que é Mas eu vejo as pessoas Eu sou um indivíduo em sociedade Porquê que eu não posso falar De nada Não, não Eu acho que pode Atenção Não, não, não O facto de tu não sabes Viver em sociedade Não quer dizer Exato Isso é verdade Não posso opinar em sociedade Não, não, não Mas atenção Eu concordo Pernamente com o que estás a dizer E acho que qualquer um Pode dar a sua opinião Tem as pessoas que me dão conselhos Sobre como ser E sentir homem São mulheres São mulheres Compreendo Tu não tens uma pila Não sabes o que é isto Quer dizer Como é que eu vou poder Falar com uma amiga minha Se eu não tenho um período E não tenho os ciclos hormonais Da mesma intensidade Como é que eu vou poder Como é que ela vai confiar em mim Como amigo Para lhe dizer qualquer coisa Que a faça Não, não podes Porque tu Não tens as mesmas características Do que eu Portanto não podes opinar Sobre a minha vida Ah pá, por favor Mas eu concordo Eu sou isto Posso falar sobre parentalidade Posso Não, claro que podes bro Até porque Já foste filho Sou filho Veste filho, sim E não é isso Eu acho que Eu sou um filho muito pai E sou É isso que eu ia dizer bro Pronto É que ser filho Tu és tipo Paizinho Obviamente que Não limpas a merda ao puto Mas tu és muito És muito pai Para muitas pessoas Não tu Mas as pessoas no geral Para a tua irmã Para a tua avó Para a tua avó Quando estava mais necessitado Para isto, para aquilo Estás a ver Porque a relação De parentalidade Não é nada mais Nada menos No fundamental Que uma relação De cuidado É Uma entidade Cuida da outra É E é isso Mas ligam sempre A cena do pai Estás a ver e mãe Sim Que és que é estúpida Sim Porque Uma entidade Cuida da outra Não há muitas Há diferenças de grau Mas não há muitas Diferenças de tipo Entre a tua mãe E a tua professora Do jardim de infância Dos 3 aos 5 anos Ou a quem cuidava A ti na creche Ou a visita Ou a avó Sim As pessoas que cuidam A ti Não há muitas Diferenças fundamentais Há diferenças de grau São amiovados E há manifestações Diferentes Mas não significa Que nós todos Saibamos ser mães e pais Não é? E que não se possa opinar Sobre isso Sabes que é mesmo engraçado Porque Porque a minha mãe Quando a minha mãe me teve E quando teve o meu irmão E quando teve a minha Minha irmã Sim Durante Eu não quero estar a dizer Uma merda errada Mas eu vou dizer um ano Que eu acho que até foi mais Mas vamos por um ano Durante um ano Tipo 3 em 3 meses A minha mãe teve que ir ao psicólogo Teve que mostrar rendimentos Teve A psicóloga ia lá a casa Era como é que nós estávamos Estávamos a ver Isto aconteceu sempre Porque a minha mãe Adotava uma criança Certo Esse acompanhamento que houve Até excecivo em algumas coisas Em termos burocráticos Sim Burocráticos Não ia dizer tanto Mas é nível mesmo até psicológico Porque parece Porque quando tu estás sempre Tipo com a Como é que se diz Quando tu metes uma assistente social Até o próprio nome As pessoas acham Eu também tinha essa cena É uma coisa negativa Aí assistente social Estás a ver Ou seja Eu sei que não deviam Mas assumem muito isso Estás a ver Então a minha mãe Teve 3 anos da vida dela A levar com assistentes sociais Psicólogos Etc Porque adotou 3 crianças Tu quando és pai Ou mãe Biológico Tu não tens isso Ou seja Exato Ninguém vai validar A tua capacidade de ser pai Exato Ou seja Às vezes penso Porque engraçado Porque Até vamos Podemos só dar este Trilho muito pequenino Que é Adoção homossexual Estás a ver Entre pai e mãe Entre pai e pai e mãe Estás a ver Que é As pessoas dizem Ai Uma mulher Uma família Tradicional Estás a ver Tem pai e mãe Mas eu já tive esta discussão Várias vezes Que é Eu se meu pai me adotasse A minha mãe E se tivesse um acidente de carro Tipo um ano depois Tipo eu não ia para a instituição Estás a ver Eu ia ter os meus tis Eu ia ter a mesma Sim Ou seja Tipo se eu não Se tu não fosse adotado Pelos teus pais Que ser humano é que eras agora Engraçado mano Imagina que eras o Que eras o Estavas num episódio Rick and Morty E podias visitar o João Paulo Que nunca foi adotado Oh Porra mano Estava Sei lá Estava a vender Cobra o caralho Manda uma carroça Cobra Cobra Ele acha que está em Baltimore Nos anos 90 Era daqueles Mano Não sei Onde é cobra bro Ah bro Tinha uma carroça Andava a meter cobra Numa sucata bro E onde é que ias apanhar as cobras Não é cobro Cobre Ah cobro Sim Andava a ia Mano Ia roubar um micro-londas E lá a sucata Não andava assim Era essa a vidinha Mas tu não conduzes bro Carroça primo Ah carroça Nem isso ias conduzir bro Nem isso ias conduzir Mano Fala-se Que é uma carroça primo Não ias E ias do Uber Ele vendia cobra Para pagar o Uber Porque era um acelerador Estava bem marado Sabes que é um orgulho Sabes que é claramente muito fixe Quando eu estou a ter discussões Com pessoas que são Contra a adoção De pessoal Eu digo sempre esta merda Que é Eu metia-te numa sala Com 30 pessoas Que eram Tipo orphans Neste caso Mas que tinham sido Adotados por um casal Homossexual E estavas lá uma hora Com essas pessoas E depois tirava-te Essa sala E metia-te Numa sala Com 30 pessoas Que nunca tiveram pais E tu no final Querias ver Qual é a sala Que tu preferes estar Te garanto uma merda Vou ser preconceituoso Mas é daquilo que eu vejo Estás a ver Se calhar é um preconceito estúpido Mas existe Que é Colégio de Tiorso Etc E mesmo A minha própria instituição E do meu irmão Estás a ver As crianças A minha mãe tem contato É uma vida ferida Percebes Segundo os vituanos Ala Mundo Estás a ver Basa daqui Roubos Merdas Pronto E o Tegrando É verdade bro E eles já ensinam Os mais novos É verdade mano É que eles estão É mesmo engraçado Porque eles estão Institucionalizados Dentro de uma coisa Que não tiveram culpa nenhuma Sim 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 Estás a ver Tipo prisão mano Saís dela e não sabes nada É isso Como é que tu Educa as populações Em massa Tens a solução Da família Mas como é que tu Podes educar a família Mas é aquela coisa Que é esses bacanos Depois que é isso São-se do rendimento social Estás a ver Há ciclos Ah é verdade Há ciclos Ah estes gais estão E a matar picas A ver minis o dia inteiro Problemas sociais Que se produzem E reproduzem Que era uma coisa fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Mas não é uma Não são Há coisas que Não são prioridades políticas Mas vê-se Uma prioridade social Toda a gente Imagina Olha Eu vou dar um exemplo E não sei se é Mas por isso é que é importante A representatividade Imagina que Era agora nomeado Para o ministério Esse deverá estar Da segurança social Ministério do trabalho Da segurança social Um ministro ou ministra Que tinha sido órfão Tinha estado numa instituição Uma pessoa que tinha tido Essa história de vida Muito facilmente isso mudaria Porque essas pessoas Iam ter voz Claro Na pele de uma pessoa Que era ministra Responsável pela pasta Sem questão Estou a dar um exemplo Não sabemos se é verdade Não sabemos se já aconteceu E não Não sabemos se já aconteceu Não porque imagina A política também é negociação E está Percebes Essa pessoa Até pode não ter Capacidade política Para fazer dentro do sistema Que está Não é ditadora Não diz agora Agora vai dinheiro todo Para estas instituições Não O partido pode lhe dizer Não vai para aí Não é Entendes? Não é assim tão simples Mas A partida seria Seria interessante Por isso é que é importante Representatividade Mas tu vais tipo Aos chanchos Do contrador Tipo Para o aborto Para o vida Sim Estás a ver? Sim E tu viras-te para eles Estás a querer Não Mas é verdade Não que eu tenha já discutido Com muita gente assim Mas já discuti com algumas pessoas Que são para o vida Estás a ver? Pergunta-se O que é que é isso É para o vida? É porque não querem dizer Que são anti-aborto Porque na perspetiva deles Que não é que eu partilho Todo isto Deixo claro Ao contrário de há pouco Deixei a minha opinião marinar A minha opinião aqui É que eu não Eu sou a favor da escolha Lá está Eu não sou contra nada Eu sou a favor da escolha É assim que se coloca Não é? Da mulher O ser para a vida É considerar que Mais importante Do que a escolha Daquela mulher É a vida que se está a gerar Não é por isso É que isso normalmente Vem acompanhado De argumentos religiosos Porque a vida Daquela Daquele ser Que se está a formar Não é tua É Deus E Deus é que pode Fazer nascer E fazer morrer Essa é a base dos argumentos Pois há variações E há coisas que não têm nada a ver Mas por isso é que dizem Que é para o vida Ou seja Aquela vida é mais importante Porque tu agora safa-te Ou a sociedade tem que safar Por isso é que muitas instituições Que acolhem crianças São IPSS Muitas delas Tidas por igrejas Ou misericórdias Porque a igreja A igreja sempre Isso sempre fez parte Do mal desoperando E da crença E em certa parte Porque não estão desligadas Do modelo de negócio Se o teu modelo de negócio Quero orfanatos Sabes quanto é que é uma cabeça? Hã? Porque recebes do Estado Porque são IPSS São instituições privadas Que são estudadas E agora imagina Se uma das instituições Mais poderosas Do país Tem isso A questão é É só uma nutrição Do status quo Nem é preciso ser conta É a mesma crença Que tem Isto é muito importante Eu sei que é a crença Dessas pessoas Eu percebo Acho que irá mudar Porque parece ser Essa a tendência Mas eu percebo Que seja a crença Dessas pessoas E que isso fez parte Ao longo de séculos Do mal desoperandia Aquela vida não é tua Não sei o que E para suprir Aquela vida humana Ok A mãe morre no parto Como morreram Milhões e milhões E milhões de mulheres Não está ok A mulher morre no parto O pai abandona A criança fica isolada Quem toma conta dela É a igreja E nós temos aqui Uma instituição de suporte Por isso é que a religião Também é útil Nesse sentido Agora hoje em dia No estado De coisas em que chegamos A religião Estou a falar Da institucionalização Da religião Nesse caso Porque faz as pessoas Querem praticar o bem Teoricamente Eu acho que mesmo Sem religião Havaria um similar Imagina que Apaga a religião Havia pessoas Que fariam Havaria um similar Não deixa de ser Uma religião Não deixa de ser A tua criança Em ser humano A tua expectativa Percebes Imagina Daqui a 3 mil anos Eu posso não acreditar Em religião Porque pode já ser Completamente impensável Para mim Que se eu Me sentir mal Não tenho Não me sentir Como dizer Olha Se eu perder o emprego Não fico na miséria Porque tenho Tenho um plano de vida Que me permitisse E todos os seres humanos Têm Porque foram educados assim Porque por exemplo Têm poupanças Desde sempre Porque a segurança social É muito mais Digamos assim Expedita No que faz Porque existe Rendimento básico E condicional Podes desenvolver Uma sociedade Em que O estado de coisas Seja esse E em que a tua explicação Para aquilo Que tu sentes Não tenha que radicar Na religião Mas isso não deixa De ser uma crença Eu acredito Que estou idolado Da crença Por exclusivamente Como crença Deixará de se chamar Uma religião Porque a cena Da religião Como nós a conhecemos É uma entidade superior Que tem poder Sobre a tua vida No caso Do Deus Católico E cristão É omnipotente O Deus Das religiões abrahímicas Falámos na semana passada Noutros casos São Deus Que têm determinados Pelouros Como ministro Ou um vereador Da câmara A deusa do amor O deus da guerra Eu sou mais próximo Que estão vivos Sinceramente Sim Pronto Também são outras coisas Mas tu tens Tu tens valores Daquilo que se chama A base judaico-cristã Porque vives em Portugal Estão simples quanto isso? Sim Mas eu não tenho Eu tenho Sim Eu tenho o valor Sim Ok Tenho Todos temos Estão na nossa educação Sim Fazem parte Agora Isso é uma coisa Que tens que manter Imperiosamente Não Eu acho que se deve questionar Retiras as que queres As que não queres Mas isso eu já não concordo Que é Retiras as que queres As que não queres Porque a cena não é as que queres É tipo as que achas Que são úteis para ti Ou que achas que é de bem Isso é um indivíduo Sim 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 Mas em termos sociais Como é que tu navegas Eu acho que é mais isso A preocupação do casto É Claro Tipo não é Por exemplo Tiras as que queres Há um desenvolvimento democrático Mas por isso é que ainda é importante Desenvolvermos a democracia Mas é mesmo engraçado Porque olha Tinha este problema Que até veio Para o vídeo encontrar Aquilo que estávamos a falar Há sete horas atrás Que é Eu tenho uma merda Que anda a reparar em mim Que é a mesma esquisita Que é Podemos estar a falar Vou dar este exemplo Estamos a falar sobre Racismo Que é um tema até Sensível Até não É um tema sensível E eu tenho uma opinião Parecida com a tua Sim Mas não é igual à tua É parecida Estamos do mesmo lado Mas tu dizes uma coisa E dizes Eu tenho a certeza disto Que eu acho que tu não podes Ser a certeza Sim Automaticamente Porque eu sei que tu não tens a certeza Eu passo para o outro lado Então já tipo Parece todo Estas a perceber Isto acontece-me com tudo Ultimamente Com tudo Tu ganhas essa visão Polarizada Não eu não ganho essa visão Eu simplesmente passo para o outro lado rápido Tu Eu E achas que é só tu Achas que isso está a acontecer Com o resto das pessoas Pois calhar está a acontecer Como é que achas Que começaste a tomar essa decisão Não sei Ultimamente Anda-me irritar muitas coisas Então o irrito Eu passo A desinformação irrita Não Não é a desinformação Irrito As coisas irritam No geral Imagina Eu posso estar a discutir Já que eu vou dizer Ultimamente Acontece Nós estamos a discutir E porque eu não concordo Com o que estás a dizer A 100% Eu automaticamente Outro lado Estás a ver Obviamente Quando tu não passo Parece o Twitter Se calhar Achas que é uma influência Da sociedade atual Tipo é engraçado Estás a notar E sentir Se calhar Eu faço o mesmo E não o apercebi Tu é que detectaste Algo no teu subconsciente Porque eu tive uma discussão Estúpida E agressiva Estás a ver E depois eu estava a pensar Tipo eu concordo Vai contigo Porque é que eu estou Tipo a querer mesmo Provocar-te Ok Só porque não concordo A 100% contigo Ok E parecia que estava A defender Até uma coisa Que eu não defendo Ok E há se calhar Pode ser Então até deixaste A outra pessoa Ficar do lado certo Entre aspas Era o lado em que tu estarias E passaste todo Só para contraria-la Só para haver discussão Ah está bem E se calhar E há Não pensei nisso Mas se calhar pode ser Claramente Influenças das redes sociais Que já está a passar Para mim Que é meu marido Porque nos redes sociais É só um gajo bem fofo É isso Tipo Mas é Já Nunca tinha pensado Nessa merda Será que tipo Nós estamos a ficar Nosso subconsciente Estamos a ficar Cada vez mais Digitais Até Na forma como lidamos Com os outros Eu não sei se é digital Se aquilo é uma É só uma forma diferente Ou seja Acho que Aquilo pode ser digital Para agora E imagina que Temos mais 10 anos Deste tipo de dinâmicas E de repente Há um mecatombo qualquer Deixa de existir Redes sociais Eletrónicas E voltas à edade do gil De repente Assim Para alguma razão Fazemos ideia Perdes essa tecnologia toda Acho que esta maneira De ser dos seres humanos Se é manter Mas é engraçado Que Isto não deixa De ter o sentimento De tribo Ah não Isto é um sentimento É um sentimento Muito de tribo Pronto Mas é Tu trocaste tribo Muito rapidamente Porque agora tens Essa possibilidade Tipo eu identifico Mais com esta Em esta E tipo uma tribo Cada vez mais tua O que não é Uma mentalidade Completamente absurda Agora cuidado Vou dar um salto Mas um salto Muito grande É Elas estão a escolher De certa maneira O país em que vivem Entendos o que eu quero dizer? As pessoas De quem se rodeiam E de quem se identificam Só que é de uma maneira Diferente Porque não se rodeiam Fisicamente Rodeiam-se Digitalmente Imagina que tu Tu não gostavas Eu não me identifico Como Portugal Que é a minha tribo De pertença Aquela que nós Mais assumimos É o país O estado de nação Neste momento Eu sou o que És o que? Chegas ao outro lado Do mundo És o que? Português És o que? Sou de setor feita Não És o que? Sou o jogador De basquetebol Não Quer dizer Isso até pode ser Mas à partida Minha nacionalidade Que é completamente diferente Tatuei se tu vais identificar Ok Eu não gosto muito Daquilo com que me identifico Deixa-me ir Estás a ver? E se um dia Dividissem assim o mundo? Estes gajos que têm Esta perspectiva Ficam aqui Mas damos-nos bem Na mesma Que os gajos que ficam aqui Tudo bem E temos recursos E temos boas cenas Mas nós aqui Preferimos viver Nesta sociedade Onde se trabalha 35 horas por semana Nós aqui Preferimos viver Numa sociedade Onde se trabalha 40 horas por semana Mas o nível De economia Está um bocadinho Mais avançado E isso é um bocadinho melhor MMO Tipo um MMO Quase isso Não, mas é que tu fisicamente Podes escolher isso Porque o desenvolvimento Do mundo Já chegou a um estado Em que Em que Do mundo Da sociedade humana Isto é Tu ias ter zonas Sobrepopuladas Ah, sim Mas depois Não, mas depois Tem que fazer Havia zonas mais populares O que é que cabia aos outros? Isto é muito liberal Competir O que cabia aos outros Era competir Meritocracia Não, não, não Não estou falando Da meritocracia Hã? Sabes que surgiu como sátira Surgiu como sátira? Meritocracia É o termo que uso muito Surgiu como uma sátira Essa ideia De que existe Um mérito E que pode ser Objetivamente Demonstrado Percebes Mas agora Já não é sátira Não, agora é sério Meritocracia Há determinada forma De medir a tua performance Enquanto ser humano Ok? Claro, claro Que te dá mérito Sim, sim, sim Tens um emprego Podemos fazer esse exercício Que são cinco continentes Não, mas é que imagina Sim, para já Ok, queres dividir por continentes Mas a divisão Até podia nem ser essa Era mais fácil Na cidade do Porto Nacional Mesmo Podias começar por ser nacional Tipo no Porto E tu fazes isso Olha, mas olha Sabes um grande exemplo disso Os Estados Unidos Os Estados Unidos Os Estados Unidos Os Estados Unidos Porque nos Estados Unidos É muito frequente A mobilidade interna Vives num estado Nasces num estado Vais para o outro Normalmente dos pequenos Para os grandes Sim Mas ali Mas já há vários Polos de atratividade Sim, mas eu estava mais a pensar Numa sociedade Autossistente Ou seja Numa micro Comunidade Comunidade na escala É micro Pode ser micro Pode ser macro Pode ser grande Que é não autossustentável Que sim Que autossustentasse a si próprio Sim, mas isso são coisas diferentes Sim Tipo imagina Tu tens tudo aquilo Tu tens tipo internet Tu tens tudo aquilo Mas imagina Esses Estados Têm que estar em nível Paridade Só tens uma cena Tipo Hunger Games Claro Não, eu estou a persuadir É psiquem É mesmo fodido isso Mas por exemplo Tu podias ter uma Tipo imagina Com o Porto Tu ias ver para o Porto E tu no Porto Tinhas três coisas Que é Ganza Estás a ver Não, estou a brincar Tinhas um trabalho qualquer Tipo merceneiro Imagina Tinhas Mano Tinhas praia Tinhas uma vida noturna Tipo X Nível X Estás a ver Imagina que havia níveis De trabalho E pagavas X De imposto Sobre isso Claro Mas tens de trabalhar Tipo sete Cinco horas por dia Ou quatro Pronto Quando trabalhas quatro A qualidade da vida É uma merda Imagina Vai ser uma merda Vai ser Falando por exemplo De cidades que são rentáveis Em si A sua própria atividade E por exemplo Para Macau Macau É muito Tinha um tráfego Muito maior do que Las Vegas Não sei saber Em termos de nightlife E casino E jogo Portanto Macau Tem um super hábito Orçamental Ou seja Eu creio que se mantém Não tenho dúvidas Que se manterá Ou então mandaram muita política Quem andam a encher Ou meteu dinheiro no outro sítio Ao fim do ano O governo macaiense O governo civil macaiense Entregava a toda a gente Há uns anos Dinheiro Proveniente das receitas do jogo Sério? Sim Mas que era para ajudar mais Que existe Para dar poder de compra Percebes E para que Aquilo fosse mais aceito Entendos Socialmente Também ajuda Não que A cultura chinesa Eu agora Eu vou ser Vou ser factual Não tenho aqui As fontes Mas posso pôr Se alguém achar Que eu estou a ser racista Não que a cultura chinesa Não promova o jogo Porque promove Mas oficialmente Não Falta uma palavra Mas não aprova Ok? Então houve ali Uma transformação Macau era um sítio perfeito Porque a cultura de Macau Já era diferente Ok? Sim, sim, sim Então cresce lá Uma indústria grande O grande casino De Macau É o casino de Lisboa Que já está lá há muitos anos Agora Eu não sei se é o maior Ou pode ver Com uma cidade Que se transformou imediatamente Pronto E agora imagina Tu queres viver em Macau Tu até recebes Mas tens que suportar Uma cidade Na qual a vida é assim Ah pá, dizem Irlanda E tu até recebes Para viver lá em Macau Olha, isto é um artigo De 2011 Recebiam 256 E entre 256 E 150 euros Por mês Não E foi tipo Algumas vezes Em 2011 Não sei se continuam É quando há receitas disso Exato Não sei se continuam Mas naquela altura Era a quinta vez Que Macau Fazia algo do género Em que deu 1.7 mil milhões De patacas De patacas Que deve ser a moeda Sim, pataca Era a moeda local Não sei se é por mês Isso até pode ser Era a quinta dias Era a quinta Pronto Mas imagina Vamos dar um incentivo Eu não sei se isso agora é prática Sim, mas é bom Mas percebes Só que tu tens que viver Tipo Tens que viver Em tá aspas Não sei Tu escolhes viver em Macau Da mesma maneira Olha, eu escolho viver aqui Há mais liberdade Entendes Porque uma coisa é certa Há locais do mundo Onde hoje Em 2021 Nenhum ser humano Ou muito pouco Só mesmo uns tulinhos Escolhem viver Claro Há locais do mundo Ou que os idiotas Escolhem viver E nós íamos dar Um bocadinho mais De liberdade A todos os seres humanos Cujo a diferença É terem nascido Num local diferente Claro Isto para acabar O salto Que eu disse que ia dar Mas é verdade É verdade isso É verdade Não Não é verdade Não Não tens de sair E tu tens É cena das fronteiras Bruno Claro Tu hoje ainda Tiveste um notícia De um ministro De um político Ministro russo Morreu a salvar Uma vítima De afogamento Um refugiado Ok Morreu Morreu Acho que li isso Um político russo A salvar Acho que foi isso Que eu li Isso é uma grande história Os políticos Não são todos putinos Sim Mas é uma grande história De todos os cenários Podia escrever isso Há oito horas Ministro Na zona de treinamento O ministro russo Já esteve Morreu Salva uma pessoa Durante o treino Morreu tragicamente Em ato de serviço Em Norilsk Em um exercício De proteção Na zona ártica Quando salvava A vida de uma pessoa Um refugiado No ártico Estava a ferir A corrente Tu estás ali Nas montanhas Do afeganistão O terreno Mais inoperável Do mundo Estás a morrer Depois de repente Cai-te uma guerra em cima Sobrevives a 20 anos Dessa guerra E depois vais parar Ao ártico Sabes que Eu não sei se alguém Merece essa vida Sabes que eu vi Uma história fascinante Que é verídico Foi um gajo Que ficou 30 dias no mar E tipo Sim Acho isso fascinante Acho isso Gostavas-te a passar por isso Não Eu morria Claro Mas eu acho isso fascinante Tipo a forma como Há um documentário Sobre isso A forma como o bacano Conseguiu por fabricar A própria água Dentro da merda De uma Ah sim Conseguiu filtrar Tirar o sal Ou assim E a pescar Claro Mas o que é que tens Para fazer também Uma jangada Não era Era de um lifeboat Estás a ver É uma jangada Mas antes Um lifeboat Tinha lá uma merda Os lifeboats Já te tinham A cena da água Que é tipo Uma cena De umidade Mas é uma coisa mínima Estás a ver Claro Mas é um mínimo É melhor que uma jangada É melhor que um destroço De um galeão Espanhol Não é Sabes que é tipo 30 Também tens razão bro O que é esta merda O ser humano É que tu estás ali 30 dias no baco 24 horas Tipo por dia Sozinho Tu E a tua água E as tempestades O sol bate bué Não há sombra Não tens a sombra E a noite é mesmo E depois Há maré Há ondas Tempestades E me sabes Para onde é que estás aí Imagina Tu estivesse agora Num bote Sabias lá Por acaso Esses botes já devem vir E andei eu a gozar Com escoteiros A minha vida toda Eu percei lá um escoteiro Que dizia Olha o norte é para ali Olha os escoteiros Outra função social da igreja É Tens o Integração Bem não interessa Era só O não religioso Também Diz-me uma coisa Tu achas que Agora para terminar Que também já Diz-me Tipo todas as Tu és um gajo Tipo Tu choraste a ver O Into the Wild O Into the Wild Não Se há filme Eu vou-vos dizer porquê Eu vou-vos dizer porquê Eu vi o Into the Wild Pela primeira vez Em 2009 E marcou-me De uma maneira absurda Mas eu nem sabia porquê Eu andei anos Eu cheguei a casa Disse Pai Eu não quero saber Eu vou para a Malásia Pai eu vou para a Malásia Eu não me sinto bem aqui Eu quero o azar E revi O Into the Wild Há pouco mais de um ano Em junho de 2020 Nunca mais tinha visto Tipo aquele filme Como ficou Sim era quarentena Mas não foi aquele Foi só um período Da transição Eu vi aquele filme Meu E bateu-me De uma maneira Porque a história do gajo Faz-me lembrar a mim Em vários aspectos Sim E é um bom filme Para chorar Ok E é um filme Que Eu acho que Eu não creio ter chorado Posso ter chorado Sérgio Chorei a ver o Into the Wild Disse Eu fiquei a pensar Antes o Into the Wild Que o evita Eu disse que chorei mesmo Ah pronto Então chorei Não sei Não me lembro Porque eu lembro Só que tu me emocionaste Estou muito emocionado E nunca choro Porque tu contaste-me isso Como se tivesse uma doença Tipo Degenerativa Que vais morrer daqui a um mês Não, mas vi o filme Vi o filme Eu já vi Não, mas pronto Temos o Into the Wild Excelente filme Lens de papel Se quiserem ver À partida Não, só é só Mas podem estar É um filme secante Para a maior parte das pessoas Não achas? É um filme de story Instagram Sim, sim, sim Mas a narrativa daquilo Acho que é secante Para muitas pessoas E o cenário Não tem variação De cenários Mas não tem Aquela variação Que capta muitas pessoas Eu acho que o plot twist Não tem O plot twist Aquilo é muito prolongado Tu não tens Ficas sempre à espera Não vamos dar Sim, não vamos dar Mas eu acho que o Into the Wild Tendo em conta O estilo do filme que é Acho que está super bem conseguido Tu não está a borrar Saber aquilo Super bem Não, mas Desculpa Eu quis dizer Para a maior parte das pessoas Que aquilo Não é cinema de autor Assim, por assim dizer Mas é cinema Um bocado mais cuidado Não é Não é uma coisa Não é um blockbuster Nem sequer é um filme Muito popular Sim É um filme de género Pronto E é um cinema Um bocado mais alto Mas pronto Falando Falei disso Porque Into the Wild Natureza Sim Permissa da coisa Se tu tivesses Que bazar agora daqui Imagina, olha Tinhas uma crise Batias mal Estás a ver E vazavas Querias a vazar Mas tipo sem dizer a ninguém Tipo, vazavas só Para onde Já me pensei tantas vezes Mas tipo assim Eu também ando a pensar nisso Não que vai pensar nisso Eu estou sempre a pensar nisso Tipo, eu estou sempre a pensar nisso Não, eu disse foda-se Porque eu também, caramba Mas eu vou dizer Eu vou dizer o traço Já vais O que é Eu fantasi o bazar Mas fantasi o mais As pessoas a sofrer Tipo, nem que eu falo É tipo Como é que eu fantasi o mais E tu nem fantasi as pessoas a sofrer Um dos pináculos Da minha fantasia Nessa cena do bazar É eu sete anos depois Declaro-me morto Porque já não aparece Há sete anos Tanto que é mesmo bazar E nunca mais dizer nada Alguns cenários Noutros cenários Cortas o dia Deixas-o no chão No que for Estás a ver? Imagina Sete anos depois Declaro-me morto Já estás aparecido Há sete anos E és uma pessoa anónima A tua família tem que fazer O luto de ti E amigos Quem é que aparecia lá? Porque tu podias ir ver Quem é que estava a chorar? Eu estava ali no cima do mundo Tenho esta visão Mas há anos Há anos Mas para onde é que tu irias Se quisesse fazer assim? Eu quero me perguntar Foi um humorista Não sei quem é que foi Acho que é o espetáculo todo dele Tipo é isto Ele não tem beats Ele tem um beat Que é de 40 minutos Que é ele Afantasiar O dia da morte dele Tipo o funeral Ok o funeral Estás a ver? E é em que Tu não te rires muito Mas é macabro Porque toda a gente tem essa merda Mano eu posso Eu gosto de pensar nisso Mas é porque Nós temos esta merda Que nós sentimos Achámos que somos especiais Eu acho que é boa a cena Tipo as pessoas vão sofrer Não, não, não A minha questão é Por exemplo Será que vão respeitar os meus desejos Porque eu tenho ido a funerais De pessoas que não eram crentes Ah sim Eu já fui a funerais De pessoas que preferiam Não ter sido Ter tido uma cerimónia Fúrnico-religiosa E tiveram-na na mesma Porque foi a tradição Porque a família queria Precisava E eu concordo mais com isso Atenção Porque o funeral Na verdade É para quem fica Mas no caso Pode ser Eu acho que se for De uma maneira mais genuína Ou seja Isto Põe em prática Aquilo que seria A minha fantasia Naquilo que eu penso mais Que é Espero que seja Uma grande festa Da vossa parte Porque é que Eu já vos disse claramente E está agora em podcast Para quem quiser ir Sabe em 90 anos Sabe em Daqui a 90 anos Eu morrer daqui a 90 anos Porquê? Morrer com 117 Com 117 117 116 é Neste momento 116 Sim, o que é que tenho? Posso morrer com 116 Tendo em conta O avanço da medicina Até posso morrer com 140 Sei lá Há 2000 anos As pessoas morriam aos 30 Que boa vida E classificados Pronto E 3 Então Sim Um indivíduo em particular Diz-se que Diz-se que Ahm Estás a contar A tua fantasia Ah Do funeral Ah porque ele sabe Isto é merda Porque tu sabes que isto é verdade Quando ele tipo Ele se perde Sim sim Ele volta Funeral E eu já deixei bem claro E se alguém vir daqui a 90 anos O que foi Eu quero Uma celebração Uma festa Eu quero Se querem Se querem fazer um funeral Uma coisa Teoricamente Dedicada a mim Se é para pensar Naquilo que me satisfaria Porque é isso que traz satisfação A quem cá fica Eu quero que façam uma festa No entanto Se acharem que aquilo que vos satisfaz Seja outra coisa qualquer Para o funeral tradicional Faz Para mim o funeral é para quem fica E se eu estiver no purgatório No inferno No céu Todo ratado Porque estão a carpir no meu funeral E a rezar uma nova religião Que entre tanto se inventou E que nos convertemos todos São Elon Musk Ou uma cena qualquer Tudo bem A vossa cena Eu tenho esta pergunta A ver se Tu morres Sim Eu ia ficar triste E as pessoas Quando estão tristes Normalmente Horrar para um cabelo Já não podes fazê-lo Ou então cometem uma loucura Cometem uma loucura E tu estás a dizer Que façam aquilo Que vocês queiram Sim Imagina que eu queria Para o teu corpo Vestido de super-homem E mandar-te os clérigos abaixo É isto que eu quero Que faças a ti Por favor Aliás Eu vou tentar mudar a lei Para que isso seja possível Não, não, não É um novo É um novo É um novo Eu morrer com isso Eu só morro Quando isso estiver Eu preciso Demandar o Chico Vestido de super-homem Mas não é o Chico Não é uma lei especial Para mim É para quem quiser Não é um vestido de super-homem É fazer uma lei geral Que se possa aplicar Se tu deres o tratamento X E não sei o quê Podes atirar O defunto daqui Para o No teu testamento E isso ficava E isso Nessa altura Já o Porto Já havia muito mais poder Legislativo No município Não é E já era permitido Só na cidade do Porto E então Eu criava uma trend turística Durante 500 anos Em que o pessoal Começava a atirar o Porto E o pessoal vinha de Porto E havia turismo Turismo mortuário Tipo a purga Sim As pessoas morriam aqui Não, as pessoas Houve turismo Que as pessoas É isso Para ver E as pessoas viam Como eu fui ao Palio de Siena Que é uma corrida muito famosa De cavalos Mesmo dura Já viste um documentário Da Vice sobre isso Não, já vi Há duas cenões Que a Itália tem que é agressivo Que é a cena dos cavalos E a cena do futebol Que é porrada Sim, exatamente Pronto Os cavalos E eu fui lá em Puto Olha, salva uma vida Um gajo Um outro turista Mas não importa Não importa O que importa É que Porto ia ter turismo Mortuário E a sociedade Tinha direito A discutir Se queria isso ou não Ainda para mais O Porto é conhecido Como pessoas Os turistas A ver pessoas A mandar-se da ponte para baixo Era só Era só Era só A ver um bocadinho de sangue Cerimónia fúnebre Meu Tu achas Como é que achas Que a nossa sociedade Se podia desenvolver Para ser legitimado Uma cerimónia fúnebre Em que Atiravas o cadáver Do topo de uma torre E tinha que ser Não, podia ser qualquer torre Se calhar Ou só podia ser A torre dos colegas E depois havia tipo Fila de espera E se um quisesse ser Da ponta à rábina Desculpe, Dona Adelaide Só vamos fazer o funeral Do seu marido Daqui a três anos Porque a senhora Quisar a opção De torre dos colegas Porque era o único Onde podia mandar Então o pessoal E o tránsito Para onde é que Atirava os corpos Aliás O pessoal não era Tipo Não era o mundo inteiro Enterrar um homem Não E será que eu podia Agora outra questão Será que eu podia dizer Eu quero que me façam isto Independentemente O corpo é meu Mesmo depois da morte A escolha é minha Eu faço assim Tiremos braços E metemos Eu quero que me atirem E eu quero que me atirem Neste formato E eu na morte Vou fazer uma performance E quero que seja Este gajo a mandar-me Porque este gajo é bom Este gajo é bom E eu já treinei É o carrasco Carrasco Este gajo Fica em creogenia E eu quero ficar em creogenia Por este gajo Sou atirado Sou atirado por este gajo Em baixo Como é que era Olha eu quero um colchão Não quero machucar muito Pois depois Quero ir direitinho No caso eu quero ir Para baixo da terra Ou então Eu quero espinhos Eu quero acabar Espetado no espinho Não espiotizado Era fudido Não era em todo Agora podes pensar nisso E agora a questão é A sociedade ia aceitar Que o morto Definisse isso para os vivos Fazer um tipo de funeral Aqueles que aliás Nunca iriam Mas é por isso Que isto é em empresas Tu pagavas para as empresas Fazerem isso Mas agora é perceber isso Para mim A ideia Mas é que ponto É que não é Tu não podes fazer isso Hoje em dia Tu não podes chegar Não podes Tu tens regras Para te expressar Por exemplo Estão a ver Mas Porquê que Tipo a pessoa está a morder Sim Imagina que eu morria E que queria Que o meu sonho O pá Adorava Que pegassem numa vassoura Tipo 3 metros E me espetassem da boca ao cu Era uma cena que eu queria Tipo adorava Estás a ver Porquê que as pessoas Não Estás a imaginar um sonho Que tu podes pedir Tudo o que tu quiseres Sim Mas porquê que agora Não podia pedir Agora Estás a porcar Regas para te Dispor dos cadáveres Mas porquê Ah porquê Regas sanitárias Nomeadamente Mas é como Uma vassoura Mas primeiro Metiam-te uma vassoura Sim Mas pode fazer isso Exato Ok estou a perceber Estás a ver Não é muito diferente De uma auto opção Pois de morrer Façam-me isso Mas a pessoa que te fizesses Estaria a incorrer Num crime de profanação De cadáver Pois é isso Mas se eu escrevesse Um testamento Legalmente Pode-se fazer isso Eu não sei Eu não sei Se cadá já existe Jurisprudência Em relação a isso Eu não sei até que ponto A filosofia do direito Está quanto aos direitos Do morto A dava uma merda incrível Que era termos aqui Um advogado Tipo No sócres Um gajo Tipo um tubarão aqui E as perguntas Era isto Olha podes fazer isto Mas é que podemos Não sei se sabes O que é Sim mas Teres aqui uma pessoa Tipo importante Em vez de estarmos a falar Não está bem Olha Legalmente Podem-me enfiar Uma basura no cu Estás a ver E se morrer E o que é que estás a explicar Se podem Não Estás a ver Uma hora Só falar destas merdas Olha legalmente Podem-se Pronto É uma ideia É o teu objetivo É o teu objetivo de vida É poderes pedir isso Eu acho que O objetivo da vida De qualquer pessoa Num mundo ideal Era tu poderes pedir O que quisesses para ti Desde que não interferisse Na liberdade das outras pessoas Isso era um mundo ideal Tipo cortem-me a cabeça E daí-me comer aos meus cães A máxima liberdade Mas cortem-me a cabeça Estás a interferir na liberdade Dos outros Alguém tem que te Uma máquina Também metam-me novo Agora pode Mas alguém tem que te pôr na máquina Alguém tem que carregar no botão Se calhar alguém não tem que tirar Se calhar vives numa sociedade Em que tu consegues pedir À máquina A tua casa Que te mate Olha estou farto Ativar protocolo 10 Protocolo 10 é o fim É mano Protocolo 13 Pronto Mas era chocante Tipo Tu vias numa sociedade Tipo Era o choque Que deixava de ser choque E pensava a ser normal E tipo as pessoas Já não chocavam com nada É E se pudessem E se pudessem tipo Cozer duas pessoas E fazias tipo Uma estrela do mar Tipo Há bocado Era acendo para ir ao mar Mesmo Fogo Agora a estrela do mar Mas como é querias Pelas costas Querias cortar o braço Cortávamos o braço Cortávamos o braço E uma perna Ficávamos com Não Costas uns para os outros Tipo assim Ah Não As costas E andávamos assim Tipo Só quando tu andavas para a frente Eu andava para trás E quando eu andava para trás Andávamos para a frente E para que eu disse a mesma coisa E metíamos um espeto por baixo E metíamos um espeto por baixo E éramos um Beyblade Tomavas o Viagra Pô Ramani E era o Ush Mas o bacano Chegou o futebol comigo Tinha um shampoo O vosso era Láminas Ele era um chicote O que tinha no peão Está feito Comportem-se Como nós somos uns lerdos E nos esquecemos sempre de fazer isto No início e a meio Estamos a fazer no fim Vai aparecer no início Ah não vou dizer assim Não gosto deste tom Ah mano Estava a experimentar Mas eu gostei Continuavas Acabavas pelo menos Eu não curto Tipo eu sei que estou a falar bem Mas eu não sinto assim Acho que não puxa as pessoas Percebes? Vale Ainda não sabemos começar um podcast Ainda não sabemos acabar um podcast Portanto este vai acabar com algo que devia ter saído a meio Que é A publicidade Obrigado 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 Obrigado